E por causa de toda essa questão, dessa polêmica em relação às águas no Código Florestal, você comentou comigo antes de a gente entrar aqui no ar, que estão sendo pedidas audiências públicas, né? Isso. Senado por algumas entidades que cuidam dessa questão. Existe um fórum nacional de comitês de organismos de bacia, que são os comitês de bacias hidrográficas dos Estados e aqueles dos rios de domínio da União, que são os comitês federais, as grandes bacias hidrográficas do Brasil, que vinham já trabalhando em planos nacionais de recursos hídricos, planos estaduais de recursos hídricos, planos de saneamento. Esses comitês se reuniram no final do mês passado, são 186 comitês de bacia brasileiros oficialmente instituídos no país e deliberaram uma moção pedindo ao Senado que ouvisse esses organismos de bacia, porque as alterações propostas, sobretudo para as APPs, encostas e zonas ripárias, interferem diretamente na qualidade de água. Menor floresta significa menor volume de água e pior qualidade de água. É aí que eu queria chegar. Para quem está assistindo a gente em casa, o que isso na prática pode acontecer? Olha, pode significar o seguinte, que a água que hoje chega nas torneiras das casas, nos próximos 15 anos não chegará, se a gente perder as APPs. Quer dizer, falar, mas vocês ambientalistas são muito alarmistas, são muito extremistas. Nós já estamos sofrendo em regiões de Mata Atlântica, nas grandes capitais da Mata Atlântica, como São Paulo, Curitiba, Florianópolis, exclusão hídrica, escassez hídrica, quer seja por poluição das águas, por falta dessas APPs, por falta de investimento em saneamento básico, quer seja porque a gente não tem mais chuvas. São Paulo, a região metropolitana de São Paulo não é mais a terra da garoa, por quê? A gente retifica os rios, canaliza rios, compacta o solo, usa de forma inadequada os solos nas áreas de nascentes, cabeceiras e etc., depois fica enxugando o gelo para tirar a erosão e o lixo e o esgoto dos rios. Então, muito provavelmente, um código ideal para o Brasil não deve ser um código que vê a situação de hoje, ele deveria pensar, levar em consideração os eventos climáticos, os problemas do clima, a pressão sobre essas águas que o aumento urbano traz, o desperdício, o comportamento que a gente tem, quer dizer, a gente não tem água para as populações. Esse é o grande desafio da ONU, é o que a gente vai discutir na Rio Mais 20, como garantir água em quantidade e qualidade, entendendo a água como um direito humano e um direito ecossistêmico. Então, o Código Florestal não levou isso em consideração. Ele está indo na contramão, você pode dizer assim, na questão das águas? Totalmente na contramão, não ouviu esses segmentos e tratou as florestas e os recursos naturais à luz do interesse agrário, fundiário, como se para ter água fosse possível ter Brasis diferentes, Brasis urbanos e rurais, ou das florestas ou dos ecossistemas. E você veja, se eu causar um desmatamento ou uma agressão a uma bacia, uma micro bacia hidrográfica aqui em São Paulo, e for compensar essa supressão de vegetação dentro do bioma Mata Atlântica, eu posso fazer essa compensação no Nordeste ou no Sul. Ou seja, as pessoas que estão abastecidas pela bacia não vão ter esse retorno. Ou se for, por exemplo, nas nossas zonas de recarga de aquífero. O que significa isso? São aquelas áreas que a gente não pode ocupar, não pode poluir com lixões, com perfurações de solo, para manter preservadas as nossas grandes reservas de água subterrânea. E a gente está perdendo a grande oportunidade de estabelecer regras para essas zonas de recarga de aquífero. Quer dizer, onde, quais são as regiões importantes que permitem com que a água infiltre nos solos e se mantenha em boa qualidade, em quantidade, dentro dessas reservas subterrâneas que a gente tem? A gente só está pensando nas águas superficiais. A gente não está analisando a água dos nossos rios virtuais, que é a água que a gente exporta nos bens produzidos, consumidos. E também não está levando em consideração que as queimadas da Amazônia, por exemplo, interferem no preço do arroz que vai para o prato de todos os brasileiros, que é produzido no sul quando as chuvas não chegam mais lá. Então, a água tem um ciclo hidrológico que vem sendo alterado por nossas atividades humanas e que vai ser diretamente prejudicado e agravado pela diminuição dessas matas ciliares, dessa proteção. Tá certo. Obrigada aí pelo seu depoimento. A gente também tem uma outra questão que está fora aí da alçada do Código Florestal, que é a questão urbana, né? E aí eu queria ver quem de vocês duas gostaria de falar primeiro. Sandra, você pode falar primeiro? Sandra Mon, que é professora na Universidade Federal da BC. Fala um pouco sobre o seu trabalho, antes da gente, rapidamente, só para fazer uma pequena apresentação. Certo. Bom, eu e a Luciana, nós somos formadas em arquitetura e urbanismo e trabalhamos com essa temática do planejamento territorial que mescla a discussão da questão da água com a questão do espaço urbano, né? Do planejamento desse território, que é o território urbano, e o território rural também. Porque quando a gente fala em bacia, a gente está falando desses dois territórios aí que compõem o mosaico das bacias hidrográficas. E, na verdade, a nossa discussão, ela vai na mesma linha de argumentação da discussão anterior, que é a ausência desse debate da questão urbana dentro dessa revisão proposta do Código Florestal. O Código Atual, vigente, ele já vem com uma série de passivos na área urbana em relação à forma como ele é abordado no texto atual. Esse texto atual, primeiro que, em 89, que foi colocado um parágrafo único, o artigo segundo, que diz que se aplica em área urbana. Porque já há uma série de jurisprudências e interpretações se o Código Atual aplicava-se ou não em área urbana. O Estado de São Paulo não é o caso, mas em alguns estados, inclusive Santa Catarina, que é o estado, inclusive, do relator. E aí até há uma série de... Há uma certa continuidade na revisão do texto da lei do Estado de Santa Catarina e o texto atual que está tramitando. Mas, por exemplo, em Santa Catarina, a maioria dos municípios não aplica o Código Florestal hoje atualmente. Então, esse passivo, que, no meu entender, o texto atual que está sendo proposto, ele, na verdade, é um texto muito mais que uma política para as florestas e uma grande política de ordenamento territorial, ele é uma política de regularização de passivos rurais, na área rural. Na questão urbana, esses passivos não são abordados, com exceção daquilo que se fala de regularização fundiária sustentável, que é uma questão muito específica, até a Luciana vai falar mais sobre isso. Eu só vou te interromper um pouco para você explicar o que são esses passivos ambientais nas áreas urbanas que estão aí negligenciados. Eles são muito parecidos com as das rurais, quer dizer, porque o Código Florestal, apesar de ele tratar de uma questão relativa ao bioma, mas ele é uma política de ordenamento territorial, porque ele cria um limite nos territórios, criando essas áreas de preservação permanente, na esfera federal, que implica que o município ou o proprietário de um lote vai ter que se restringir, ou melhor, vai ter que acatar essa restrição administrativa. A propriedade é dele, mas há uma restrição de uso na sua propriedade. Na área rural, o espaço rural, esse território, é usado para produção. Na área urbana, ele também é usado para produção, mas principalmente para suporte. A gente tem edificações para indústria, comércio, residência, áreas públicas, inclusive, que hoje estão construídas sobre essas áreas. O texto, por que elas foram ocupadas? A gente pode falar desse corte... Seriam áreas de preservação? São APPs. O caso clássico são as APPs ao longo de rios, principalmente na primeira modalidade, que é aquela de rios até 10 metros, que são os pequenos custos d'água. Esses pequenos custos de água, vamos dizer, em grande parte dos nossos municípios... Vamos dar um exemplo de algum, na cidade de São Paulo, por exemplo, só para a pessoa ter na cabeça. Você quer um que esteja ocupado por... Qualquer uso, na área urbana. Qualquer uso, só para a gente ilustrar. Mais ou menos todos, águas espraiadas, por exemplo. Águas espraiadas, ótimo exemplo, águas espraiadas. A gente pode contar a história das águas espraiadas para tentar explicar como é que é a água. Você quer contar dessa história? Posso contar. Na verdade, águas espraiadas, ele é um córrego que hoje está sob uma operação urbana, que foi construída a avenida... Como chama Águas espraiadas? Roberto Marinho. Roberto Marinho. É, mas é uma avenida que está colocada desde o Plano de Prestes Maia da década de 30, né? Que é um plano que, na verdade, usou... Grande parte do Plano do Prestes Maia usou os rios, as várzeas dos rios, como suporte para a construção de avenidas de fundo de vale. E naquela época o Código Florestal não estava colocado, né? O que estava grandemente colocado era a questão do saneamento e grandemente colocada a questão da geração de energia, isso no Pinheiros e no Tietê, principalmente. Existia um código de água que é de 34 e um código de florestas, mas não existia um código florestal. Então, isso era o que era pensado como mais moderno, mais adequado para evitar a ausência do saneamento. Então, quer dizer que a avenida hoje, ela é um passivo ambiental dentro da cidade de São Paulo, essa avenida... Na verdade, não. Por quê? Porque, na verdade, como que o município sempre construiu as suas estruturas nos fundos de vale? A partir de decretos de utilidade pública que estavam, nas suas temporalidades, suportados pelo Código Florestal atual. O que não estava suportado? Qualquer tipo de estrutura colocada ali que não tivesse um decreto de utilidade pública por trás. Eram as exceções, né? Por exemplo, a imensa quantidade de habitação precária que a gente encontra hoje nos fundos de vale. Ou não precária. É, ou não precária. Por exemplo, nessa época, nesse período, as áreas marginais, que eram chamadas essas áreas, né? Das margens dos rios, elas eram bens públicos. Era reservado o uso dessas áreas ao poder público. E o poder público, então, poderia regular. Quer dizer, não poderia ser de nenhuma obra privada. Por isso, eram avenidas, eram rodovias, eram não sei o quê. As obras privadas tinham os usos privados, tinha uma concessão pública para aquele uso, para aquele fim. Aí as pessoas foram ocupando e foram ficando donas dessas áreas, né? Não tinha escritura, não se repartia direito o solo e depois foi se adequando isso. Mas essas avenidas todas, toda essa obra urbana, as obras urbanas, ou mesmo as rodovias que começaram a ser pavimentadas na década de 20, elas são legais. Elas não têm passivo, porque elas foram feitas de acordo com a lei da época. O que tem passivo, na verdade, é toda a regularização do resto da cidade que também... É essa opação que vem. E, além disso, a gente tem a situação dos municípios que aplicam nos seus planos diretores uma legislação diferente da do Código Florestal atual. Mas a gente tem, então, hoje um passivo na cidade de São Paulo que é grande. Também. Que não é dessas, dos decretos, que é uma exceção, nem dessas áreas, mas existe. E ele fica principalmente aonde, esse passivo? Ele se concentra mais na região central ou nas bordas? Em todos os lugares? Ele acaba se concentrando um pouco mais nas bordas, por quê? No caso de São Paulo, especialmente por causa do crescimento histórico de São Paulo. Então, se as áreas mais consolidadas hoje, digamos, foram implementadas antes do Código Florestal, principalmente antes da 6766, de 79, antes da regulamentação de 30 metros, que é de 86, em 1965, na verdade, você tinha que preservar 5 metros ao longo dos córregos de menor calado. Se você vai olhar para trás, as áreas mais consolidadas de São Paulo foram construídas antes disso. Falando do município de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. E muitas áreas antigas dos municípios, dos maiores municípios brasileiros, foram construídas nessa época, antes do Código Florestal. Então, pela temporalidade da lei, não tem irregularidade aí colocada. É lógico que tem N consequências socioambientais do fato de se ocupar essas várzeas urbanas mesmo hoje. Tanto que tem vários projetos tentando recuperar várzeas em áreas consolidadas. que são especialistas na área, vocês acham que o Código silenciou, ele foi negligente em relação a essa ocupação urbana? Em que ponto, exatamente? Ele é ineficiente. Em que artigos, em que pontos que você poderia... Não, não...